As lojas verais, o Brasil é o bão do norte, o Brasil é o bão do norte, o turista, o Brasil é o Pai de Spín, o Rio, o Biscoito Globo, mato gelado, limão, ó, o cigarro! Venha para o Rio de Janeiro, curtir a nossa galera dos idade. Calor no Rio de Janeiro, o que tu quer fazer? Andar de pequeno o dia inteiro. A costura dele é interna. Então faz o que? Que não aparece aquela costura feia, escrota. Height é bom para o rolê também. Muita gente nem usa mais pra ir à praia, dar o close, mas tem como. Você vai de shortinho, tira o shortinho, dá um mergulho, bota o shortinho e acabou. Praia dá um melubeiro, aí comeu um almoço assim, bem regadão. Emendou na vodka, aí depois voltou pra praia, aplaudiu o pôr do sol, bonito aqui. Caralho, olha pro pôr do sol, olha pro pôr do sol. Alô? Quem fala? É o Pedro Bial, gente. Aqui, passei um pouco na cara eu também. Eu vou ser vista daqui até a puta que pariu, 5 dias de iluminação. Não precisa nem marcar ponto de encontro, é só chamar a lista. Gente, é muito importante usar o filtro solar no futuro. A gente não quer ter aquela pele toda bagaceira. Se você não tem o seu short, adquira ele já em qualquer loja geral. Vende high! Coronas chegando na Barra da Tijuca, foi praia o Coronas chegando, pum. Toma aí, pai. Corona, cerveja gelada, verão. Pô, Void de General Stop. Geladona pra geral. Corona, da família Lager. Todo dia. Baixo amargor, sabor sutil. Partiu o Void. Neutra e refrescante. Apex é nóis. Légio. Tranquilo. Esse verãozão, quase não rola as ondas. Fraco, pum. Às vezes tu cai mais pro cantinho ali. Vai pra São Conrado, às vezes rola uns triângulos meio doidos. Vai pra Barra da Tijuca, Olegário Maciel. Sabe onde é que é? Tem uma voz de Corona gelada. Geral aparecendo. Churrascada rolando. Entreveiro pegando fogo. Um golinho na Corona. Dá uma caída ali. Pum, posto quadro. Depois tu vai seguindo. Cai ele pela reserva. Rola umas marolinhas. Meio flat. Meio babado. Verãozão. Meio caído. Passa as coisas. Depois chega ali pro recreio. Pra prainha. Pum. Surf rolando. Verãozinho. Século 21. Náusea. Cansaço. Toda aquela coisa. Eu tô aqui pra apresentar o que realmente pode te curar. Plantas que curam, meu amor. Planta. Cogumelo. Tudo que for de natural. Desenvolver cada vez mais a natureza. Tem um exemplo ótimo do que se fazer. É ir atrás do nosso amigo Zebu. Ventania já dizia. Louco, louco, louco. Melo. Muito louco, cogumelo. Só sair pro período da manhã. Ir até um pasto. Esperar o sol nascer. Admirar a bosta. E deixar que ele nasça. Nascendo. Quebrou. Tá roxinho. Comeu. Delicioso. Só esperar uma meia horinha. Aí a gente chega aonde a gente queria. Esse livro aqui. A gente consegue fazer desde o início do cultivo. Até a extração do rachixe. Pra dar credibilidade pra toda essa prática não científica que eu acabei de falar pra vocês. Nós vamos fazer um chazinho de cerveja e armas medicinais aqui. Com ninguém mais, ninguém menos do que ele é. Pumarola. Que prazer estar aqui. Receitinha. Corona. Ei. Faltou só abrir a tampa. Isso é coisa de loucão. Vota, vota. Hummm. Vai ficar bom, hein. Que beleza. Faltou uma coisinha. Ingrediente secreto do pomarola. Tomara que não dê merda. Bebê, né? Que homem. Um brinde a ninguém menos do que ele. Já. Rasta fará. Hummm. Delícia. É. Essa coloração azul, não é mesmo? Acho que é devido a psicosilibrina. O meu ficou bonitão. Que isso, cremoso. Neste verão, visite a Nova Void. Em Jeribá. Quintão. Nova Void Pinhal. Cidreira. Na Jatinga. Vai ter também Quintão. Eu vim de Santos. Praia do Descalço. Cassino. Praia do Sono. Guarda do Ibaú. Praia do Mindinho. Ilha do Mel. Punta do Diablo. E Uruguaiana. Porém. Ibaú. E Meinho. Deixeira.